E aí gente, é o seguinte, teve uma mamãe que perdeu essa coisinha linda aqui ó, Maria, alô Vana, bebê Maria tá te esperando aqui, beleza, eu vou fazer o seguinte, esqueça cerveja, vamos começar agora a chamar alguns convidados presentes pra brilhantar nosso evento, alô Jorge Benzê, alô Benzê, alô Benzê, pra brilhantar mais o evento, gente, esse cara aí é um grande compositor, um grande músico lá de Macaé, e veio prestigiar nosso evento, pra gente, é uma honra, alô Jás Benzê, meu parceiro, bota o samba pra rapaziada aí, fica à vontade, tamo junto, salve Jorge, a casa é sua. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Papai eu, eu sou o samba gelado pra chantê, botava pra ser negro que zupiro que lacinham, papai eu, eu bamba, bamba e do zupiro, papai eu, eu sou o samba gelado pra chantê, O que é isso? 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 O que é isso?